Bom dia meu povo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Foi o parto que fizemos agora essa madrugada. A madrugada do dia 21 de fevereiro. Tem uma fêmea GP50, moça, 0101 da Granja Peru. Pariu, segundo a cria dela, pariu 15 leitões. Um mumificado e o restante vivo. Todos eles acima de 1 kg de peso. O maior com 2,1 kg, o menor com 1,50 kg. Alguns pintadinhos, animais tricróis. Ela foi cruzada com o Pietran Pior. Essa fêmea tem uma coisa em particular, ela sempre imprime esse pintado. Ela já foi coberta outras vezes e sempre imprime esse pintado. Fêmea muito grande, uma fêmea de aproximadamente 200 kg. aproximadamente 200 kg. E uma boa mãe, excelente mãe. A maternidade fica apertada para ela. Fêmea que tem mais ou menos 1,80 m de comprimento. Ela é baixinha, porém muito larga, muito grossa. Costumo dizer que um parto bem sucedido é esse. É o parto que no outro dia a fêmea está deitada, os leitões calmos, tranquilos, estão nervosos. Uma fêmea muito dócil, uma fêmea boa mãe. A gente está aqui com a medicação para fazer nela. Fizemos ontem. Como foi preciso fazer dois toques nela, por conta de dois leitões que estavam atravessados, a gente hoje vai fazer uma medicação. Uma medicação que a gente faz por três dias, geralmente, quando a gente está com esse problema na porta. É por três dias. Penforte, PPU ou Pensivete. A gente utiliza esse medicamento, é um medicamento muito bom. A gente faz ele por três dias, de 24 em 24 horas. A gente faz também por três dias o D500. O D500 a gente faz ele de 8 em 8 horas, por três dias. Aí eu utilizo também, geralmente, quando a fêmea está assim, nesse período, ela fica, enfraquece, tem pouco. Mas eu utilizo aqui, 3 ml de roubo forte, misturado a 17 ml de calfóis, desse cálcio aqui. Eu costumo fazer isso com ela. Estou aqui também com o aerocídio, que geralmente, no final do parco, que ainda tem os resquícios de parco, terminou 3 da manhã o parco dela, ainda está colocando placenta para fora. Geralmente, fica essas moscas pousando. Eu gosto de passar o aerocídio, que serve como repelente também. É um mata-bixeira e um repelente. Mas está aí, uma fêmea muito boa, uma fêmea muito dócil. Eu costumo dizer ao pessoal que essa é a melhor fêmea para se criar. Muitos nordestinos, eu sou aqui de Alagoas, de Satuba, Alagoas, muitos nordestinos preferem os animais de cor. Os da raça Pietrão, os da raça Duroc, ou os híbridos. Os híbridos que saem pintados. Mas um animal muito bom de se criar é esse. Um animal que ganha peso rápido, um animal que cria os seus leitões com uma rapidez, desmamam os leitões com uma qualidade muito boa. E sem contar que é uma boa mãe, muito boa de leite. É uma fêmea sensacional. Essas fêmeas F1s, Landras com Lajo White, são fêmeas muito boas. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, uma dica minha pessoal. Eu prefiro, quando eu vou comprar essas fêmeas F1 da minha granja, eu prefiro escolher aquelas que possuem a orelha em pé. Aquelas que, vamos dizer assim, que puxa, ela tem, geneticamente falando, e a literatura nos diz que ela tem 50%, Landras e 50% Lajo White, mas eu prefiro aquelas que puxa mais para o lado do Lajo White, que possui a orelha em pé, a típica Lajo White. Porque essas fêmeas, elas são de melhor desenvolvimento. Elas são mais ágeis, elas são mais, vamos dizer assim, mais expressas. Elas possuem uma expressão materna muito melhor do que aquelas das orelhas caídas. Isso pode ser até uma coisa irrelevante, essa característica. Mas, para mim, é que tem influenciado muito, tem influenciado demais. Está certo? Então, está aqui, eu fiz minha matriz F1, pariu ontem. O parto iniciou por volta das 9 da noite, terminou por 3 da manhã. Ainda hoje, ela está colocando restos de parto para fora, fazendo a limpeza uterina dela, nós está aí, nós estamos muito doces. Vou medicá-la agora, fazer a medicação. A tarde fazemos outra e a noite fazemos outra. Está aqui os leitões, desde o primeiro momento, já foram treinados a entrar e sair do escamoteador. Mas, geralmente, é assim no início, eles ficam ótimo de ficar assim, pertinho da mãe. Mas, mais tarde, vamos fazer mais treinamento. Colocamos eles dentro do escamoteador, esperamos 10, 20 minutos, depois abrimos o escamoteador e deixamos eles saírem sozinhos. Então, aí, ficam brigando, estão no mar, ficam uns dormindo, outros dormem por cima do outro. E acontece o show. Ali é uma briguinha. Ela é machucando. Ela irá e aparta. Então, muitas vezes, a gente pensa que ela está machucando, ela não está. Ela está só tirando para que eles parem. Às vezes, eles mordem a teta dela, né? Para que o outro não tire ele de a teta e termine machucando e ela vai lá e intervir. Mas, está aí, meus irmãos. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo. Curte, compartilhe, né? Isso é importante para a gente. Estamos começando agora e precisamos desse compartilhamento de vocês nos nossos vídeos. E vou fazer uma sequência de vídeo aqui para vocês, mostrando o passo a passo, desde quando você montar, do sonho de montar a sua granja, até a realização de montar esse sonho. O passo a passo que eu segui, como eu fiz a minha, como eu consegui chegar até aqui. E mostrando a vocês a receita de como vocês também podem chegar. Esse foi o nosso nascimento. Os leitões estão disponíveis. Tem um ou dois já reservados. Mas, temos aqui três machos que eu já separei. Já foram marcados. Porque serão, sim, futuros reprodutores. São machos de expressões, são machos com característica tanto morfológica, fisiológica e genética, também de bastante expressão. E são machos que se destacam no meio de seus irmãos. Tá certo, meus queridos? Um grande abraço. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a cada um e que Deus continue permanentemente com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos e um grande abraço.